Estou recebendo nesse momento aqui uma pessoa que eu vi nascer e crescer Eu costumo dizer essas palavras com as pessoas que realmente eu vi nascer e crescer na música Mel Rios, Aloba, ela que tá tomando de conta de todos os corações É uma honra estar contigo aqui hoje, pode ter certeza Edson Lima É um som de infância na verdade, viu? Por isso que eu disse Grande inspiração pra mim na música, pode ter certeza Obrigada pelo convite E é porque eles tão falando demais, né? Né? E foi o fim do nosso amor, do nosso... Do nosso amor de amizades, do nosso amor de cada reencontro nos palcos da vida por aí, né? Tô feliz com o seu sucesso Obrigada Canta pra mim, vai Simbora Fim do nosso amor Não é mais segredo, não Tô sozinha, tô sofrendo Arrasada na ilusão Estão dizendo por aí que a gente se separou É verdade, não dá pra fingir Tudo acabou As pessoas lembram nossa história Isso dói demais Dói demais Tô sofrendo tanto pra esquecer Mas não sou capaz Sei onde a gente se encontrar Todos os amigos vão falar Eu não te esqueci Sei que o mundo inteiro vai ouvir Você me dizendo que é o fim Fim do nosso amor Fim do nosso amor Não é mais segredo, não Tô sozinha, tô sofrendo Arrasada na ilusão Arrasada na ilusão Fim do nosso amor É notícia de TV Quando olha o seu retrato Dá saudades de você E aí como é que tá o coração de Mel E aí como é que tá o coração de Mel Rios? Ele tá bem, viu? Tá muito bem Essa distância, tantos shows Na estrada Pois é Só quando olha o retrato mesmo Aí dá uma saudade, né? Aí quando a gente se reencontra, ó Só alegria E a gente canta assim, ó Se um dia a gente se encontrar Todos os amigos vão falar Que eu não te esqueci Sei que o mundo inteiro vai ouvir Você me dizendo que é o fim Fim do nosso amor Fim do nosso amor Não é mais segredo, não Não Tô sozinha, tô sofrendo Arrasada na ilusão Fim do nosso amor É notícia de TV Quando olha o seu retrato Dá saudades de você Fim do nosso amor Não é mais segredo, não Tô sozinha, tô sofrendo Arrasada Arrasada na ilusão Lindo o nosso amor É notícia de TV Quando olha o seu retrato Que saudade, Edson Dá saudades de você Ô saudade Não é mais segredo, não é mais segredo É não é mais segredo É não é mais segredo Obrigado.